A palavra de vida eterna No primeiro dia do 17º Congresso Eucarístico Nacional Evangelho de São Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22 Naquele tempo alguém aproximou-se de Jesus e disse Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos O homem perguntou quais mandamentos? Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás Não levantarás falso testemunho Honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo O jovem respondeu a Jesus, tenho observado todas essas coisas O que ainda me falta? Jesus respondeu, se tu queres ser perfeito Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu Depois vem e segue-me Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza Porque era muito rico A vida é feita de escolhas Definições de rumos Correspondentes às preferências Às prioridades que nós estabelecemos Todas as coisas são boas Nossas roupas, nossas propriedades, nossos bens Nossa casa, o alimento, o trabalho A natureza, tudo isso é muito bom No entanto Nós fomos feitos Para louvar e agradecer a Deus Fomos pensados por Deus Para este relacionamento profundo com Ele Quem não coloca Deus em primeiro lugar Põe em risco a sua realização, a sua felicidade Põe em risco o rumo da própria existência O jovem era bem comportado No entanto Depois de ter afirmado Que praticava a segunda parte dos mandamentos Que dizem respeito ao próximo Faltava-lhe exatamente Essa prática da escolha de Deus Como tudo da sua vida E coloca em segundo, terceiro, último plano Todas as outras coisas Ainda que importantes Mas Deus tem que passar Para o primeiro lugar É a palavra de vida eterna O que é a palavra de vida? 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 Legenda Adriana Zanotto